Abertura O que é que Deus me deu Tuas mãos para servir O que é que eu posso fazer Por você? O que é que eu posso fazer Para servir você? O que é que eu posso fazer Por você? O que é que Deus O que é que eu posso fazer Para servir você? O que é que eu posso Para servir você? O que é que eu posso fazer Por você? O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer Por você? Para servir você? E eu sei o que é que eu posso fazer, por você, o que é que eu posso fazer, para sempre você. E eu sei o que é que eu posso fazer, por você, o que é que eu posso fazer, para sempre você. O que é que eu posso fazer, por você, o que é que eu posso fazer, para sempre você. Sempre a morte, sempre em mim, Deus me deu duas mãos para sempre, sempre em mim. Sempre em mim, Deus me deu duas mãos para sempre, sempre em mim. Obrigado. 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 Obrigado.